Fala galera, Lucas César aqui no Sportbus para trazer mais uma entrevista para vocês, dessa vez com um convidado muito especial, fenômeno da internet, Matheus Nunes, o Negrete. É isso pai, valeu por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade pai. Tamo junto. Bora trocar uma ideia? Bora, quem manda é você. É nóis. Então, começar a falar do futebol, da sua época do futebol. Eu tô ligado que você passou pela base do Flu, ficou seis anos lá. Quero saber como que foi essa experiência lá, morando lá, concentrado. Mais uma vez, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no programa, poder falar um pouco da minha história, obrigado, mano. Cara, eu fico, assim, futebol é a minha vida, né mano? Tipo, sou meio suspeito, assim, em falar, mas no momento que eu tive ali, seis anos ali na base do Fluminense, eu aprendi muito. Me tornou um homem, né? Porque, querendo ou não, você amadurece muito mais cedo do que outras crianças. Ou você tá morando sozinho com outras crianças, você tem que ter responsabilidade. Tem que se virar. Isso aí, de horário pra dormir, horário pra acordar, se virar. Era muito novo, né? E ali, pra mim, foi um divisor de água, sabe? E, cara, muito bom. Fiz muitos amigos. Uns pior que eu deram certo. Fazer o quê? Mas tá bom, vambora. Tô feliz pra caramba por eles. E, cara, o Fluminense ali foi bom demais, cara. Foi o clube ao qual eu tive mais tempo, né? Tipo, na base, jogando. Sim. E moro lá em Xerém até hoje, né? Que é Xerém, a base. E, cara, sou muito feliz de ter o Fluminense ter passado na minha vida e me tornado um cara bacana. Que, graças a Deus, tô aí fazendo o que Deus quer. É, lógico. E teve algum cara que jogou com você, então, e profissionalizou mesmo? No Fluminense? É. Teve, pô, Igor Julião. Sim. O Wallace, que foi pro Chelsea. A Ronan. Muitos jogadores na minha época ali, muitos jogadores, cara. Muitos jogadores. Kennedy, que é do... Do Chelsea. Do Chelsea. Isso aí. Foi o Flamengo ano passado. Era o Flamengo, voltou pro Chelsea, foi até campeão agora no Mundial. Ai, muitos jogadores, cara. E eu fico vendo assim, eles na TV, eu falo, cara, que da hora, né, mano? Esse moleque tá aqui, ninguém jogava mais que eu, não sei quem empresário viu eles. E eu tô aqui. Ah, deram sorte, né? Foi sorte, pô. Tenho certeza que foi sorte. Futebol não tinha. Mais que você, não? Não, é possível, pô. E aí você teve uma passagem na França. Isso. Foi lá jogar na França. Como que foi essa experiência? Cara, eu fui no Drancy da França. Se eu não me engano, na época ele era a terceira. Hoje eu não sei qual posição ele se encontra, de divisão. Pra mim foi uma experiência muito incrível, cara. De poder jogar fora do seu país. Poder se virar pra poder pedir a bola. Conversar com os caras. No vestiário, o treinador falava um bocado de coisa. Eu não entendia nada, meu irmão. Aí tinha um jogador que era do... Ele era brasileiro. E ele entendia, né? Aí tipo, o treinador falava pra mim. Eu ficava olhando pra ele assim, ó. Não pro treinador. Pra ele tá tudo com isso aí. Anda logo, fala o que ele vai falar. E, cara, a França, pra mim, se eu tiver uma oportunidade de sair do meu país e morar em outro lugar. Eu sei que tem vários lugares que são tops. Mas eu voltaria na França ali. Pra morar. Pra morar. Paris é uma cidade que te acolhe. Inclusive, pô, nem mata lá. Fala aí, já fica a dica pra ele. Andei. Leva o homem, pô. Não, não precisa não. Eu arrumo uma kitnet lá, senão eu vou ficar perturbando ele o dia inteiro. Tá certo. E, pô, muitos não sabem, mas você foi dublê do Pelé, né? No filme. Participou do filme e foi aí que começou essa sua carreira no teatro, assim. Isso. Cara, é até engraçado, porque eu tava treinando. Tinha uma galera ali e tal, com as planchetas assim e tudo mais. Aí eu perguntei, o que que tá acontecendo aí? Ah, aqui é pra ver quem vai fazer o filme do Pelé. Eu falei, ah, eu... Pô, não tem como fazer o filme do Pelé. Pelé é único. Não vou fazer negócio de filme, não. Eu vou assistir, mas fazer não vou fazer, não. Nem passou pela cabeça. Nem passou pela cabeça. Aí um amigo falou, cara, vai lá, velho. Vê o que que é. Com curiosidade, eu fui. Quando chegou lá na hora e tal, pegou meu nome e aí falou, ó, tem que tal dia em tal lugar pra você poder fazer o teste. Pra ver se vai ser o Pelé, alguma coisa do tipo. Falei, tá bom. Beleza. Aí fui lá e tal. Era pra conduzir a bola e chutar pro gol. Aí na hora que eu dei duas conduzidas, o cara mandou eu parar. Falei, pronto. Não foi. Não deu. Todo mundo chutou a bola que tava lá. Tinha um bocado de gente fazendo teste pro filme. Todo mundo chutou pro gol. Eu dei dois metros só e parei. Não deixou você chutar? Não. Eu falei, não, não é possível, velho. Aí o cara mandou aguardar. Eu aguardei. Comecei a ficar nervoso. Eu falei, já, pô, vai se ter dinheiro de passar, hein. O cara, meu irmão, o que que esse cara vai fazer aí? Pô, irmão. Chamou o Canto e falou, cara, tu não precisa conduzir a bola. Eu falei, vai te parar. Que você vai ser o dublê do Pelé. Falei, que isso? Como assim, pô, todo mundo chutou pro gol. Não tem gente que fez gol de malabarismo. Feito tudo aí. Quando você parou, ele tá bom. Minha pista só foi cair mesmo quando eu abracei o Pelé, mano. Caramba, você conheceu ele. Eu conheci o Pelé. Edson, 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 Nascimento. Trocou uma ideia? Pô, cara fantástico, cara. É? Ele, e aí, vai me representar bem? Eu falei, vou tentar. Tremeu? Não, pô, tava normal. Vendo até menos pra caraca. Mas, cara... Experiência única, né? Não tem como falar. Interventar o Pelé, mano. Eu que nasci lá em Itaperuna, na cidade pequena, interior. Era só Deus pra fazer isso mesmo. Ah, tá certo. Era pra ser. Era pra ser. O que tá escrito, tá escrito. Com certeza. E queria saber, da onde surgiu o apelido Negrete? Também não sei. Quem criou? Foi eu, mano. Essa pergunta aí, velho. Eu tava... Eu sempre gostei de editar, sempre gostei de fazer vídeo, sempre gostei de fazer a galera sorrir, tá ligado? Mesmo antes de... Antes de qualquer coisa, mano. Ficar reconhecido. E ali, pô, eu tava em casa, fiz um vídeo e, pô... Meu apelido era Renteria, né? Todo mundo me conhecia como Renteria. Por quê? Porque ela aparecia com Renteria. Isso aí, aquele colombiano que jogou no Rinters. Eu botei até no Santos também. Aí, eu, cara, eu fui... Tava escrevendo a legenda e tal. Aí, olhei pra mim, com a roupa que eu estava, falei, vou botar Negrete. Já saiu da sua cabeça, então? Tá a cabeça. Aí, tipo... Aí, todo mundo pergunta, qual a diferença do Matheus pro Negrete? Nenhuma. Nada, é o mesmo cara. É a mesma coisa, pô, eu só mudei o nome ali na hora, eu botei Negrete. Eu poderia botar Matheus, Renteria, alguma coisa mais, só que o meu pensamento, o auge do meu pensamento da tecnologia cerebral da minha cabeça, pensou em Negrete. É, e deu certo, né? Foi, graças a Deus. A galera abraçou. E quando foi que você parou assim e percebeu, pô, tô ficando conhecido mesmo, nas redes sociais, assim? Quando deu esse clique pra você? Ah, quando eu ia na rua, pô. O pessoal reconhecia. Eu ia comprar um pão, 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 ô, viu seu vídeo? Ah, aí, deve ser da hora, né? Cara, gente, tô louco, velho. Tipo assim, eu ainda não acostumei não, tá ligado? Sério mesmo? Pô, as pessoas vêm tirar foto, eu, pô, às vezes eu tô em restaurante comendo, aí tem meus amigos assim, eu não consigo dizer não, tá ligado? Ah, sim. A pessoa vai vir, ainda mais quando é criança. Pô, bota a criança, senta do meu lado aqui, come junto comigo, já começa. E a minha ficha não cai não, mano. Tipo, você parar, andasse na rua com alguém, tipo, pô, vim um vídeo seu que eu tava tristão e, pô, teu vídeo... Mudou meu dia. Mudou meu dia. Tem um vídeo seu de falando que, pra poder acreditar que tudo é possível naquele que crê em Deus. e, cara, é, pra mim, não tem preço não, mano. Se eu... Tem uma música de um amigo meu, do Lennon, o L7. Sim, pô. Traz ele aí, pô. Pô, aí, Lennon, tá vendo? É, vem, vem, vem. Divide o cachê comigo. E ele fala, a música é sobre gratidão, o nome da música é gratidão. E ele fala, se precisasse, ele faria tudo de novo, tá ligado? Sim. Então, se precisasse de eu fazer tudo de novo, eu ia fazer. Com certeza. Pra ver meu pai, minha família bem, pra tirar um sorriso de alguém. Sim. E eu sei porque, eu sei o meu propósito, mano. Eu sei... As redes sociais te levam muito, em muitos lugares. Te faz crescer, mas, cara, eu me preocupo com a vida, tá ligado? Tipo assim, mano. Você contar uma história pra mim e eu falar, irmão, eu passei por essa mesma situação. E se você tiver fé, acreditar em Deus, mano, eu fiz isso aqui e deu certo. Faço mesmo, tá ligado? Sim. Você tem muito essa pegada nos seus vídeos, né? De querer passar uma mensagem, motivacional. Porque, exemplo... É, eu fui, assim, aparecer num momento muito difícil, né, mano? Tipo, pandemia, tá ligado? E eu tinha acabado de operar, eu não sabia o que fazer. Eu fazia faculdade de educação física, tava no terceiro período. Mas eu fazia faculdade, porque eu queria não, pô. Porque minha mãe queria, nós fazemos primos, estão formados e você tem que fazer faculdade, eu falei, pô mãe, mas eu não quero fazer nada contra se você faz faculdade, cara. Se o seu propósito é ser dentista, termina sua odontologia. Se você é médico, termina o seu negócio de medicina pra você cuidar de mim, cuidar do meu parceiro. Com certeza. Por favor. Cada um tem o seu propósito. Então, eu ficava contente comigo. Quando eu via, eu fazia alguém sorrir, tá ligado? Aham. Pô, eu tiro o sorriso daquele cara que era sério, mano. O cara com... Tipo, assim, eu sempre fui aquele cara de chegar num ambiente, nem conhecia o cara, mas o cara já tornava meu amigo, porque eu ia fazer o cara ser meu amigo, entendeu? Já trocava uma ideia. Já foi. Vamos embora, vamos marcar um churrasco daqui a pouco. Já foi, entendeu? Aham. E... Cara... É uma parada muito louca, mano. Eu fico assim, viajando em tudo que acontece, cara. Tudo que você já passou? Tudo, você tá todo, mano. Pô, hoje eu poderia ajudar minha mãe, ajudar meu pai. Eu lembro quando eu falei assim pra minha mãe. Minha mãe trabalhava. Eu falei, ó, eu ainda vou tirar a senhora do trabalho, tá? Ela, mas como que você vai tirar? Eu tenho fé em Deus, mano. Cara, aqui... Mas só eu que... Mãe, eu não tinha nada. Um real no bolso, tá ligado? Falei isso daqui porque eu acredito em Deus e botei tudo que eu tenho na mão de Deus. E ele te devolveu, pô. Não, não é que ele me devolveu. Eu digo assim, é... Você tem que fazer por onde, mano? Sim, sim. Ah, pô, o jogador... É... Tem um cara que tem a qualidade que não dá pra falar. Uhum. Mas ele não gosta de treinar. Aí tu vê o outro que é esforçado, mas treina pra caramba. Não joga tão bem, mas... E aí? Quem que merece mais? Não é... Nem digo merecimento, mas eu digo porque o cara quer, mano. Sim. Tá ligado? Porque se eu for parar, eu não mereço estar vivendo o que eu tô vivendo hoje, não. É Deus, pai. Tá ligado? Se o cara quer, mano, eu pô, quero pegar na sua perna. Eu vou pegar na sua perna. Porque eu quero. Você tá entendendo? Uhum. Eu sou o cara querer, pô. Mas e o Romário, pô? Que não treinava? Aí, pô, você tá... Aí, é gênio. É um em 300 bilhões de pessoas existentes na face terrestre, na terra. Diferente. Romário, não dá pra falar. Eu conheço ele. Uhum. É fenômeno. Já jogou um futebolêzinho com ele? Não, não. Tipo, sempre quando tem algum evento, a gente troca ideia. Às vezes vou até na casa dele. É mesmo? Ou já fui na aniversário dele lá. O cara, você é doido, baixinho ali. Que da hora. Pô, pequenininho. Eu falo, como é que um homem desse pequenininho foi o melhor do mundo? Fazia gol de cabeça. Pequenininho, menor que eu, velho. Zagueirão enorme, ele lá. É, pra ser um homem mesmo. É o Romário, esquece. E, pô, dos seus vídeos lá, as cantadas que você passa, é você que bola? Eu que bolo, pô. Todas? A minha empresa me ajuda, que é a Non Stop e a Lobby. Uhum. E... Aí tem o pessoal que ajuda a bolar. Mas, é... Acho que eu digo 80%, assim, sou eu. É você. Você é bem criativo, então, né? É, invento. É legal, pô. Isso é... Porque é muito bom. Engraçado pra caramba. Obrigado. Montado, não é feio. E... Hoje em dia, assim, o que você vê o seu maior objetivo pra sua carreira hoje? Ah, é fazer o meu show. Tipo, ter um show, aí, esse show ser vendido e depois fazer outro. Tipo um stand-up, assim? Isso aí. É. E voltar a fazer filme mesmo. É? É. Tem vontade. Tem. E uma... Eu tenho uma vontade também de, tipo, ter uma série com a minha família, tá ligado? Que... Com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. Tipo... Tipo uma... Tipo uma... Eu a patroia as crianças. Mais ou menos. Ai, que da hora. Todo mundo odeia o Negrete. Todo mundo odeia eu, mas me ama ao mesmo tempo. Tá certo. E qual famoso, assim, você gostou mais de conhecer depois que você ficou famoso também? Porque você é famoso, pô. Todas... Todos... Todos ali... Te coloquei na saia justa, né? Não, pô. Porque eu... Todas as pessoas que eu conheci até hoje, elas vieram do mesmo... Do mesmo caminho que o meu, tá ligado? Da dificuldade, do pé no chão, de que não é nada e que aonde chegou é porque acreditou, persistiu e não desacreditou. Então, pô, todos os artistas que eu conheci, cara, não tenho o que falar, mano. Às vezes eu tava num lugar... O cara já me... Já me... Eu falo, pô, fulano, tá lindo, é que da hora. Mas aí eu olhar no Instagram, o cara já me seguia, pô. O cara já te conhecia. Você não fazia ideia. Caraca, que vergonha. Agora, será que eu sigo ele? Tá ligado? Porque dá rola aquela coisa. E... Pô, mano, não tem preço, não, pô. Todos, cara. Todos. Todos que eu conheço, que eu coloco, eu posto, não tenho o que falar da galera. Sim. E qual experiência, assim, que essa fama te proporcionou que você mais curtiu? Viu que você foi pra Cancun, né? Cara, a experiência, assim, é poder ajudar meu pai e minha mãe, mano. Independente, acima de qualquer coisa, né? Cancun... A gente dá um jeito de ir, pô. Mas agora, poder falar, mãe, deixa que eu pague essa conta de luz aqui. Outra coisa. Tá ligado? Pai, toma um sapato, toma uma roupa. Aqui é a compra do mês. Isso daí não tem preço, pô. Cancun tá longe. Fica pequeno, pô. Fica pequeno. Fica nem perto. E... O que você vê como a maior dificuldade em ser um influenciador digital? O que você acha que é mais difícil? Difícil é você não tentar, mano. Uhum. Todo dia nasce uma pessoa boa, pai. Todo dia tem um talento. Todo dia tem um talento. Eu sei que tem muita gente melhor que eu. Muita. E eu bato palma porque o cara tem um pensamento que eu falo... Caraca, como é que esse cara pensou nisso, tá ligado? Uhum. Então, cara, eu não vejo dificuldade nas coisas, não, mano. Sem... Sem... Sem caô mesmo. Eu não vejo dificuldade, mano. Até porque... Quando você começa a colocar dificuldade... Começa a ver as coisas ruins. Exemplo. Pô, tá difícil, velho. Você tá dizendo que, pra Deus, o que ele tá fazendo não tá sendo satisfeito, não tá... Suficiente. Suficiente pra você, tá ligado? Então, mano, eu vejo de toda dificuldade uma oportunidade pra eu poder me sair e mostrar pra essa pessoa que tudo é possível. Tá certo. Tá ligado? Pô, tá difícil de eu poder ganhar um dinheiro, irmão. Vai ir pra rua. Faz seu corre. Faz seu corre. Uhum. É porque a única coisa que cai do céu é chuva, pai. Uhum. Você tá ligado. Você tem que lutar pra conseguir. Hoje você tá aqui, você é uma hipótese. Se você não corre atrás, não estuda, não procura. E aí? Não vai. Você ia estar aqui? Com certeza não. Não ia não estar, pô. Tá certo. E o pessoal do BBB lá, eu vi que os caras falaram de você, né? Falou. O PA, o DG, já conhecia eles antes? Pô, o DG eu já tinha visto, assim, algumas vezes. Uhum. Em algum... Até mesmo, se eu não me engano, foi numa igreja. Uhum. O Pedro Scooby, fui no aniversário dele agora, no final do ano. Pô, entendeu? Esse é o parceiro já. Da hora, da hora. Uhum. E o PA, cara... Eu já tinha visto, né? Na Olimpíada. Na Olimpíada. Uhum. Eu fiquei surpresa, mano. Falei, cara, com os caras falando de mim e tal. Já ia ser muito louco. Quero, tipo, quer me conhecer. E, pô... Quando eu espero, né? A galera ficar até o final. É, é. E... Conhecer a galera todinha ali. Uhum. Eu acho muito... Muito maneiro, pô. O cara podia estar falando de todo mundo. O que o cara estava falando de mim? Qualquer pessoa fala de você. Tipo, a galera foi mandando mensagem e tal. Eu falei, pô, que fera, mano. Uhum. É uma parada que... Eu falo... Não tem preço, mano. Sim. Entendeu? Pô, tô atingindo a galera que tá... Reconhecimento, assim, né? Sim, não tem. Aí eu quero saber, então, pra quem que vai sua torcida, BBB? Minha torcida pro BBB? É. Tá ali, hein? DG, P, A e P, Descubbies. Ah, da hora. Isso, o quarto ali deles, né? Isso aí, a galera ali. Top. Fechamento. É. E aí, então, eu queria perguntar. Já foi convidado pra participar de algum reality? Pô, já, mas não lembro qual que era, não, mano. Uhum. Não. Papinho, hein? Tá de papinho, hein? É sério. Eu não lembro qual que era, não. Pô, mas eu acho da hora o BBB, mano. Tipo... Aí, ó. Boninho. Não, é sério. Eu acho muito legal, cara. Que ali você tá lidando com... Pessoas, né? Com pensamentos totalmente diferentes do seu, entendeu? Deve ficar meio doido lá dentro. Ah, deve ficar, mamãe, mas, pô, você poder tá ali comer e beber de graça, tranquilão. Três meses? Ah, eu vou até o final, mas a galera não vai me botar no paredão, não. Você pode me botar no paredão, mas eu vou e volto, pô. Não, deixa eu sair. Deixa eu ficar aqui, pô. Na moral. Então, participaria, se viesse o convite? Participaria, pô. Participaria. Top. Eu tenho outros projetos, né? Uhum. Antes de pensar em algum reality, mas se tiver que acontecer, eu tô preparado, pô. Vai lá. Quero falar pra galera que não consegue me ver no momento agora, mas tem, tipo, tem outras pessoas que não usam a rede social, mas vê a TV e, pô, mostrar pra ela, meu principal objetivo, eu sei que é mostrar pra aquela pessoa que tá em casa que se ela acreditar no sonho dela, não importa um ano, quanto tempo, se ela botar dentro, vai acontecer. Consegui. Esse é o seu principal objetivo da vida. Isso aí. Top. Pô, falar pra galera que Deus transforma, realiza e eu sou uma dessas pessoas. É isso mesmo. Pô, então vamos lá. Perguntas rápidas. Vamos embora. Jogador favorito em atividade hoje? Neymar. Neymar. E o favorito de todos os tempos? Favorito de todos os tempos? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho? E Messi ou Cristiano? Messiano. 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 Tem como ser o Messiano? Pode ser, pode ser. Messiano. Algum dia, alguém vai ser maior que Pelé? Cara, não sei. Pode ser que seja, mas... Pô, é um pouco difícil. Eu acho que Pelé foi rei, né? Não tem outro que é rei, né? E o Imperador? Imperador também. Imperador foi fenômeno ali. Mas Pelé foi Pelé, Pelé é rei. Não tem comparação, né? Sei. Time do Coração? Flamengo. E quem ganha a Libertadores esse ano? Flamengo. E o Brasileiro? Flamengo. Copa do Brasil? Flamengo. Tem jeito. Quem ganha a Champions? Quem ganha a Champions? O PSG. PSG. Por causa do Ney, né? Ah, não só por causa dele, mas por causa do trio do PSG, que pô... Não, o time máximo. É o... Não tem... Os caras jogaram muito. Contra o Real Madrid foi... Tá maluco. Posição, o que mais gosta de jogar? Ponta. Atacante e lado. Atacante. Volante, não. Eu tenho estilo de volante? Não, tem. No seu time, você olhar pra mim e botar o de quê? De ponta, pô. Não, pô. Lateral, lateral também. Tá doido? Não. Não quer marcar. Não, voltar pra marcar, pô. Você tá doido. E futebol ou teatro? Os dois. Escolhe um, escolhe um. Escolhe um? Tem que escolher um, pô. Arte. É melhor, né? Bem. Entendeu? Nossa, hein? Mandou muito nessa. Mandou muito nessa. E a última. Algum dia vamos ver o Negrete numa novela aí ainda? Se Deus quiser. É isso. Sabe aí, né? Poder fazer um protagonista. Por? Tô à disposição. Só depende de você. Eu falo o nome do diretor ou não? Não, não, não. Não, 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 não. Irmão, tamo junto. Tamo junto, pô. Obrigado por você ter vindo aqui. Pessoal, muito obrigado por tudo aí. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, segue o Negrete. Tamo junto. Passa aí suas redes sociais pra todo mundo. É eu, Negrete. Isso. Só bota lá que eu vou achar. Se não tiver outro na frente. Tamo junto, família. Deus abençoa. Tchau. 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 Tchau.